Iniciamos esta edição falando que o governo do Paraná realizou a renovação da frota de veículos destinados ao transporte de órgãos. São 18 novos veículos que agora integram o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, na maior renovação de frota da história do serviço. Ao todo, foram investidos R$ 1,9 milhão na compra dos carros, que serão utilizados em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Olha, uma alegria poder estar entregando essas viaturas que vão atender todas as regiões do Paraná. Nós temos quatro macro-regiões que são espalhadas, que ficam as sedes da gestão de transplantes. Hoje o Paraná é referência no Brasil. O paranaense é um povo muito solidário. Nós somos a população do Brasil que mais doa órgãos no país, mais que o dobro da média nacional, inclusive. E também temos uma estrutura que é uma das mais modernas, não só do Brasil, mas do mundo. Na questão da gestão de toda essa logística de buscar esses órgãos, levar até os hospitais para atender a população. Toda essa frota, junto com a Casa Militar, forma toda a potência logística da nossa Central de Transplantes, que nos coloca nessa vanguarda nacional. E cada vez mais queremos que os paranaenses tenham o melhor sistema de transplantes do país. Além dos veículos, foi anunciada a aquisição de duas aeronaves para a Casa Militar, que também apoiarão o transporte de órgãos no Estado. Bom, todas as aeronaves do Governo do Estado, elas ficam disponíveis para a Central de Transplantes durante 24 horas. Para que nós possamos, quando acionados, que é a Secretaria de Saúde da Central de Transplantes, colocar à disposição a aeronave que estiver disponível. Para deslocar aqui no Paraná ou em outro estado da federação, para levar a equipe médica, para tirar o órgão ou levar o órgão também. Então, tudo isso é para salvar vidas. Eu falo que qualquer investimento numa aeronave ou em aeronaves, independente do valor que seja, tem que ser questionado com base em outra reflexão. Quanto vale uma vida? Qual o valor de uma vida? Quando a gente analisa e diz que uma vida não tem preço, qualquer investimento em aeronave, quando salva-se uma vida, já está pago o investimento. O Paraná possui o maior índice de doações de órgãos por milhão de população no Brasil. E entre janeiro e agosto de 2024, o Estado registrou o maior número de transplantes dos últimos seis anos, com 574 procedimentos realizados. Com o investimento em novos equipamentos, o governo pretende melhorar ainda mais o atendimento a esse serviço, onde cada segundo faz a diferença. O processo precisa ser rápido, pois cada órgão tem um tempo entre ser retirado e transplantado. Um exemplo é o coração, que nós temos quatro horas entre retirar do doador e transplantar no receptor. Então, muitas vezes a gente precisa da logística aérea e também dos carros para estar transportando. Então, precisamos de agilidade, de segurança e esses carros vêm para fortalecer todo esse processo.